O que quebra o jugo do meu pecado E tão mais forte é o meu amado O rei da glória, o grande rei dos reis Que treme a terra, controva o santo Eu admiro, desejo tanto O rei da glória, o grande rei dos reis Ó que tremenda graça Ó que infalível amor Tomou o meu lugar A minha cruz levou Você deu sua vida Estou liberto enfim Dentro teu canto Pelo que fez por mim Nós somos livres Cantamos a redenção Há um fogo que arte em nós Um fogo que arte em nós Nada nos fará, corremos pela noite Com o fogo que arde em nós Com o fogo que arde em nós Nós somos a geração de perna, cantamos o amor Tu és o Deus que nos dá força, tua é a glória Há um fogo em nós que queima por ti, pois o fogo não vai apagar Nós somos livres, tua é a glória Oh, 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 oh Fomos chamados, vivemos pra Jesus A paixão não morrerá, a paixão não morrerá Nada dispara, corremos pela noite Com o fogo que arde em nós, o fogo que arde em nós Nós somos a geração liberta, cantamos o amor Tu és o Deus que nos dá força, tu é a glória Há um povo em nós que queima por ti, esse fogo não vai apagar Nós somos livres, tu é a glória Ressuscitou e vivo está, Cristo agora vive em nós Cantamos, cantamos Declaramos ao mundo o teu amor Toda terra saberá que és santo Que és santo, tu és santo Nós somos a geração liberta, cantamos o amor Tu és o Deus que nos dá força, tu é a glória Nós somos a geração liberta, cantamos o amor Tu és o Deus que nos dá força, tu é a glória Há um povo em nós que queima por ti, esse fogo não vai apagar Há um povo em nós que queima por ti, esse fogo não vai apagar Há um povo em nós queima por ti, resentment Nós somos a tua glória Há um povo em nós queima por ti, esse fogo não vai apagar Há um povo em nós queima por ti e course agora a tua glória Ressuscitou e vivo está, o Deus que no meu seas Legenda Adriana Zanotto